Olá, meninos, boa tarde. Eu sou a professora Melissa Vasconcelos. Sejam bem-vindos. A gente está aqui para iniciar a nossa revisão da disciplina de segurança aplicada, tá bom? Então, eu separei alguns tópicos que são bem importantes aí na nossa revisão, tá certo? E aí eu vou começar agora a compartilhar com vocês os slides para a gente ir fazendo essa revisão e vai vendo os assuntos que foram abordados na disciplina EAD, ok? Vamos lá, vou compartilhar com vocês. Então, dentro dos tópicos abordados na nossa revisão, vão estar NR10, NR35, NR33, NR23, né? Então, a gente vai fazendo uma revisão com base no que vocês estudaram nas aulas EAD, ok? Então, o primeiro tópico que eu separei para a gente estudar são a parte onde a gente tem o item 10.8 da NR10, né? Como todos sabem, a NR10 é a norma que fala de segurança em instalações e serviços em eletricidade. E o tópico que eu separei para a gente ver, o primeiro tópico foi o item 10.8, que fala sobre habilitação, qualificação, capacitação e autorização dos trabalhadores, né? Quais são os requisitos que um trabalhador da área de elétrica tem que atender para poder estar habilitado, qualificado, capacitado e autorizado para executar atividades com eletricidade, ok? Então, o primeiro é a qualificação. Mas, professora, o que é qualificar? Qualificar é aquele profissional, gente, que ele completou o curso específico na área de elétrica, numa instituição reconhecida, ok, pelo sistema oficial de ensino. Então, se ele fez qualquer curso na área de elétrica, ele concluiu esse curso, ele recebeu o diploma, e essa instituição é reconhecida pelo sistema oficial de ensino, ele é um profissional qualificado, não é? Aí, tem a questão do habilitado, que é outro requisito. O habilitado é aquele que, além de estar qualificado, que é aquele que cursou, fez um curso na área de elétrica, né? Pela instituição reconhecida pelo sistema oficial de ensino, ele também registrou-se no conselho de classe, né? Então, ele fez o registro no conselho de classe, que é o conselho dos técnicos, ok? Então, anteriormente era no CREA, né? Que é o conselho regional de engenharia, hoje não é mais, a gente tem o conselho dos técnicos, o conselho federal dos técnicos, tá certo? Então, você, além de ser qualificado, você tem que fazer uma habilitação. Essa habilitação é quando você registra, né? Se registra nesse conselho de classe, né? Que é o conselho federal dos técnicos, ok? Temos a capacitação, que é quando você, além de ser um profissional qualificado, você, para trabalhar naquela empresa, você precisa trabalhar sobre a responsabilidade, tá certo? Do profissional habilitado da empresa, tá certo? E também ser treinado por ele. Porque é o seguinte, na empresa, toda empresa que ela tem o protocolo de NR10 implementado, né? Implantado, ele vai ter um responsável técnico de NR10, tá certo? Então, esse profissional vai treinar você quando você entrar na empresa, tá certo? E também você vai trabalhar sobre a responsabilidade dele. Isso é a capacitação. Então, a capacitação é quando esse profissional, que é o responsável técnico pela NR10, dentro daquela organização, daquela empresa, ele vai treinar você, vai ensinar você sobre os riscos, das operações, as medidas de segurança que a empresa adota, ok? E também vai te mostrar quais são as instalações elétricas daquela unidade, daquela fábrica, ou daquela organização, daquela empresa. E você vai trabalhar sobre a supervisão deste profissional. Ok? Isso é a capacitação. E por último, nós temos a autorização. O que é autorização, professora? A empresa, ela vai te autorizar a intervir nas instalações elétricas dela. Entenderam? Então, é o seguinte, para poder você intervir qualquer instalação elétrica daquela empresa, além de ser qualificado, além de ser capacitado, você tem que ter uma anuência formal da empresa. O que é isso, anuência, professora? É uma autorização da empresa, dizendo que você está autorizado a fazer intervenções elétricas dentro da unidade, dentro da empresa. Entenderam? Então, quem é que pode receber essa autorização? Os profissionais qualificados, capacitados e os habilitados que vão receber essa autorização. Ela pode ser consignada na carteira profissional, ela pode estar num crachá, ela pode estar também num crachá. Normalmente é um crachazinho, sabe, gente? Mas pode ser também um adesivo no capacete ou um broche. Ou, na maioria das vezes, a empresa faz uma carteirinha de habilitação, ou então vai ter uma lista lá com o registro dos profissionais que estão autorizados a fazer intervenções e instalações elétricas naquela empresa. Tá certo? Então, ficou clara essa parte, gente? Então, qualificado é aquele que fez um curso na área de elétrica, numa instituição reconhecida pelo sistema oficial de ensino. Tá certo? O habilitado é aquele que fez o registro, seu registro no conselho de classe, que no caso de vocês é o Conselho Federal dos Técnicos. Ok? O capacitado é aquele que fez um treinamento pelo profissional habilitado em NR10 da empresa e também vai trabalhar sobre a responsabilidade deste profissional. Tá bom? E o autorizado é aquele que recebeu autorização, anuência formal da empresa. A empresa autorizou você fazer intervenções e instalações elétricas. Só tenho uma questão a fazer para vocês. A habilitação, ela não é obrigatória para poder você exercer suas atividades. Ela é obrigatória se a empresa exigir, né? Ela vai ser obrigatória, por exemplo, se você for seu responsável de NR10 dentro da empresa, ou se você tiver que elaborar alguns documentos que só um profissional habilitado pelo conselho de classe pode fazer. Ou se você precisar emitir um ART, que é uma anotação de responsabilidade técnica, que é um documento que vai garantir, que vai atestar que você é o responsável técnico ou por aquele projeto, ou por aquele serviço, ou por aquela elaboração de algum documento na área de elétrica. Ok, gente? Então, a habilitação, ela não é, vamos dizer assim, requisito, ela não é obrigatória para quem vai só trabalhar na área, não. Tá certo? Ela é obrigatória se assim a empresa exigir do profissional, ou se ele for o responsável técnico da NR10, tá bom? Ou se você for precisar para emitir ARTs, que são esses documentos que eu falei, a anotação de responsabilidade técnica, que vai garantir que você é o responsável técnico por aquele serviço, por aquele documento, e por trás lá de você vai estar lá o Conselho Federal dos Técnicos atestando a veracidade do teu registro e da tua área técnica. Ok, gente? Então, vamos lá para o segundo assunto, riscos elétricos. Segundo a NR10, nós temos os principais riscos elétricos, que são os choques elétricos, arco elétrico, queimaduras térmicas, descargas atmosféricas e os campos eletromagnéticos. Deixa eu explicar para vocês. O choque elétrico, você já conhece, que é quando há o vazamento de corrente e você leva um choque. E aí, quais são as consequências desse choque? A consequência pode ser queimaduras térmicas, que são as queimaduras de terceiro grau, que podem atingir nervos, ossos, tecidos gordurosos, e principalmente a parte de nervos, que aí você pode perder a mobilidade e a sensibilidade naquele membro que foi atingido. Elas são bem perigosas, as queimaduras térmicas, que são as queimaduras de terceiro grau. O choque elétrico também pode gerar a gente parar a cardio-respiratória, que é quando a gente para de respirar e para de ter batimento cardíaco. Então, o coração vai começar a bater de um ritmo que não é adequado para a nossa sobrevivência, devido ao impacto do choque elétrico, a passagem da corrente pelo coração. Então, a gente vai ver já já quais são as medidas de controle que a gente pode adotar para a gente prevenir esse tipo de acidente. Então, choques elétricos atualmente, não sei se vocês sabem, é a segunda causa maior de acidentes, principalmente nos lares, na parte doméstica. São os choques elétricos. Outro risco da área de vocês é o arco elétrico, que é o arco que é formado, quando você está lá fazendo a sua atividade elétrica, você tem a formação do arco elétrico. Então, o arco elétrico também pode chegar a altas temperaturas, gerando queimaduras térmicas de terceiro grau, assim como também pode levar a choque elétrico. Temos as queimaduras, que eu já falei para vocês, que é proveniente dos choques, do arco, e também da descarga atmosférica, que são os raios, que é outro tipo de risco. A descarga atmosférica também pode gerar situação de choque, pode gerar também queimaduras térmicas, dependendo de onde você esteja, também pode gerar queda, queda de altura, porque muitas vezes, quando a gente toma um choque, ou sofre um arco, ou uma descarga elétrica, você está em altura. Altura é um risco adicional da atividade de vocês, que a gente já vê já já, está certo? O risco do trabalho em altura. Então, temos as descargas atmosféricas, que são os raios, e temos os campos eletromagnéticos. Professora, qual é o risco do campo eletromagnético? O campo eletromagnético, gente, principalmente quando nós temos, vamos dizer assim, próteses metálicas, ou algum tipo de marca-pass, uma bomba de insulina, na parte interna do corpo, é muito perigoso. Porque esse campo eletromagnético, ele pode, o calor é tão grande que ele pode chegar a derreter essa estrutura dentro do corpo do profissional, gerando uma necrose óssea, que é a morte dos ossos, ou se for equipamentos instalados dentro do corpo, você pode ter o mau funcionamento desse equipamento. Imagine, você tem um marca-passo, que serve para a tua sobrevivência, no caso do teu coração, e você ter a paralisação ou o mau funcionamento desse equipamento, devido a um campo eletromagnético. Ou, por exemplo, a bomba de insulina, ela deixa de mandar a insulina na quantidade suficiente para poder ter abastecer com a insulina, para fazer a função dela dentro do organismo. Então, gente, os riscos elétricos, eles estão associados um com o outro, estão interligados, e por isso que todos os procedimentos, e todos os EPIs e EPCs, que são específicos da área dialética, eles vão servir para evitar o contato com esses riscos. E mesmo quando haja o contato, que essas consequências sejam amenizadas, sejam reduzidos os impactos desses riscos para o trabalhador. Então, vou falar um pouquinho agora do item 10.2.8.2, que é as medidas de proteção coletiva. Dentro das medidas de proteção da área de eletricidade, nós temos as de ordem coletiva, temos as de ordem individual e temos também os procedimentos. Então, vou falar um pouquinho agora das medidas de ordem coletiva. Professora, o que são medidas de ordem coletiva? São aquelas medidas que vão proteger um grupo de trabalhadores ao mesmo tempo, simultaneamente. É diferente de um EPI que protege o trabalhador individualmente. Está certo? Então, a norma fala nas duas primeiras medidas principais de proteção coletiva. A primeira delas, e a prioritária, que deve ser utilizada em primeiro plano, no caso de serviços e instalações elétricas, é a desenergização da instalação elétrica. Está certo? Então, a prioridade na NR10 é você desenergizar o circuito elétrico. Está certo? Se caso você não puder desenergizar, por ventura de gerar algum problema no sistema, ou é alguma particularidade do serviço, você vai aplicar a tensão de segurança, que é uma extra baixa tensão. Que essa extra baixa tensão é quando nós temos uma corrente menor que 50 VCA, que é a corrente alternada, ou menor que 120 VCC. Então, extra baixa tensão, tensão de segurança para a norma, é quando você tem uma corrente menor que 50 VCA, que é a corrente alternada, ou menor que 120 VCC, que é a corrente contínua. Está certo? Na impossibilidade de você executar qualquer uma das duas medidas, prioritariamente a desenergização, se não for possível, a aplicação da tensão de segurança. Se for impossível fazer essas duas ações, essas duas primeiras ações, nós temos uma sequência de outras medidas de proteção coletiva, que agora eu vou abordar para vocês. A primeira delas é isolamento de partes vivas. O que são partes vivas, gente? Partes energizadas. Então, hoje, a gente tem no mercado muitos dispositivos de segurança que são utilizados para fazer o isolamento dessas partes vivas. Temos os lençóis de isolação, temos vários tipos de materiais, de dispositivos, que o mercado oferece para a gente, para a gente fazer esse isolamento. Já viram quando o pessoal da SELP, ou então das terceirizadas da SELP, vão fazer aqueles serviços lá nas linhas de alta tensão, nos postos, lá na rua, que eles colocam aquele lençol laranja. A cor laranja é a cor padrão, para dispositivos de segurança elétrico. Então, você vai ver muito os dispositivos de segurança elétrico na cor laranja. Então, aquele lençol que eles colocam lá, que eles segregam, que eles isolam aquele trecho lá da parte viva, são justamente para impedir o contato acidental do profissional com a parte que está energizada, ou seja, com a parte viva do sistema. Entenderam? Temos também os obstáculos e barreiras, obstáculos e barreiras. O que são barreiras? Já viram aquela grade, que geralmente tem nas subestações, que são as grades de proteção dos transformadores, por exemplo? Aquela grade, a gente chama ela de barreira. É uma barreira que pede o contato acidental do trabalhador com a zona de perigo. Está certo? E temos também os obstáculos, que pode ser uma tela, cones, fita zebrada. O obstáculo é diferente da barreira, porque a barreira, de fato, ela evita o contato, não só acidental, mas também, muitas vezes, deliberado do profissional. Já o obstáculo, não. Ele pode até evitar o contato acidental, mas se você, deliberadamente, por querer, quiser lá fazer a intervenção, você vai lá e retirar. Então, a barreira, ela é mais efetiva, porque ela não permite a retirada simples, daquele circuito, daquela proteção. Está certo? Temos também os mecanismos de sinalização, gente, que são as placas de advertência e orientação. Já viram a caveirinha da elétrica? Acesso restrito, tem lá o raiozinho, risco elétrico. Tem lá a sinalização de tensão daquele painel ou daquela área. Então, gente, as placas de advertência e de orientação são muito importantes. E elas não devem ser negligenciadas, elas devem ser respeitadas. Se elas estão ali, é porque é um motivo importante para isso. Elas querem dizer algo para a gente que é importante. Está certo? Outra medida de proteção coletiva é o seccionamento automático da alimentação. Professora, o que é seccionar? Seccionar é cortar. É o corte de energia. Está certo? Então, a gente vai cortar automaticamente a alimentação daquele circuito. Isso é feito através de vários dispositivos de proteção, como disjuntores, relé de segurança, fusíveis. Então, tem vários tipos de dispositivos aí no mercado que permitem você fazer o seccionamento, o corte daquele trecho que você quer fazer em intervenção para garantir segurança para o profissional. Temos também, gente, a questão do bloqueio do religamento automático. O que é o bloqueio do religamento automático? Justamente os programas de bloqueio e etiquetagem que as indústrias adotam. Então, tem empresas que o nome é Loto, Lockout, Tagout, tem empresas que o nome é BTV, varia muito de empresa para empresa, mas esse programa ele vai garantir que ninguém faça a intervenção naquele equipamento enquanto você está fazendo a sua intervenção. Entenderam? Então, ele vai pedir que alguém religue aquele equipamento. Entenderam? Porque esse sistema, esse programa, ele é composto de cadeado e etiqueta. O cadeado, você vai travar, você tem a chave que só você abre aquele cadeado e vai ter lá também uma etiqueta com a tua foto, teu nome, o equipamento vai dizer perigo, equipamento em manutenção. Então, isso vai facilitar para quem está chegando na atividade ou para quem está de fora um curioso ou um visitante que ele não religa aquele equipamento enquanto ele está sendo feito uma intervenção. Tá certo? Então, esse é o bloqueio de religamento automático. Então, a empresa, ela vai treinar você no programa de bloqueio que ela implantou na empresa. Tá certo? E, por último, na parte de coletivo, eu gostaria de falar dos aterramentos. O item 10.2.8.3 da NR10, ele fala no sistema de aterramento das instalações elétricas. Então, o aterramento pode ser definitivo, ele pode ser temporário, tem aquele conjunto de aterramento que a gente utiliza também nos serviços que são esporádicos, eventuais. Tá bom? E tem o aterramento fixo, definitivo. Que é aterramento tanto serve para proteger o trabalhador de uma descarga elétrica, né? Como também proteger o sistema, desviando lá aquela corrente para a terra. Não é isso? Então, aterramento é outro ponto muito importante, é outra medida de segurança de proteção coletiva muito importante que a NR10 trata. Tá certo? Agora, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês das medidas de ordem individual. Tá certo? Quando as medidas de ordem coletiva não forem suficientes, não forem adequadas ou estiverem, vamos dizer assim, insuficientes para controlar aquele risco, a gente vai partir para as medidas de ordem individual. E muitas vezes, essas duas medidas, elas andam, gente, simultâneas, né? Porque uma medida, o sistema elétrico, o sistema de proteção elétrica, ele é todo redundante. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que uma barreira, uma proteção, ela vai cobrindo a outra. porque se uma falhar, a outra vai atuar. Se a outra falhar, a outra atua. Entenderam? Então, o sistema, ele é todo redundante porque ele vai te dar essas várias alternativas aí de proteção. Tá certo? O item 10.2.9 da NR10, ele fala nas medidas de proteção individual, né? Que vai proteger o trabalhador individualmente. A primeira delas é o uso do EPI. Então, sempre que as medidas de ordem coletiva não forem suficientes, nós vamos partir para o EPI. Professora, mas que EPI é esse? O EPI vai estar aí a tua bota, que a bota não pode ter nenhuma parte metálica, vocês sabem disso, que a biqueira, ela vai ser uma biqueira de material isolante, né? A luva de alta tensão, tem também a luva de baixa, tá certo, gente? O capacete classe B, que é apropriado para vocês, né? Tem a viseira facial inteira, para quem trabalha com alta tensão. Para quem trabalha também com alta tensão, tem o macacão, que é todo de material isolante. E lembrando que todos esses materiais que têm isolação, eles têm que passar por testes periódicos, ensaios da isolação periodicamente, tá certo? É uma coisa muito importante e vou falar um pouquinho mais na frente sobre isso, tá? As vestimentas, o fardamento do profissional da área de elétrica, gente. E aí tem uma particularidade em relação a isso. O fardamento de vocês, ele é anticondutibilidade, anti-chama e contra influências eletromagnéticas. O que é anticondutibilidade, professora? No caso, se houver um vazamento de corrente, a corrente vai passar do lado externo da roupa, ela não vai atingir o lado interno. Portanto, não vai chegar até você. Então, a roupa do eletricista, ela também não pode ter nenhum componente metálico, tá certo? Nem cinto, nem botão, nem nada metálico, tá certo? A manga tem que ser cumprida, né? Outro ponto importante é a questão da condutibilidade, então ela não vai conduzir corrente. Ela também não, ela é anti-chama, ela vai retardar que a chama também tenha contato com o teu corpo, ela vai retardar a chama até que você possa fugar, sair daquele ambiente e ir para um local seguro, tá certo? E contra influências eletromagnéticas, ou seja, o campo eletromagnético, ele não vai te atingir a parte interna, ele vai circular fora da vestimenta. Entendeu? Então a roupa do eletricista ela tem que ter essas três características. Ela tem que ser contra a condutibilidade, contra a inflamabilidade, né? Que é a questão de pegar fogo, de entrar em chamas e também contra as influências eletromagnéticas. Tá bom, gente? E por último, nas medidas de ordem individual, nós temos a proibição do uso de adornos. Adornos, gente, são aqueles objetos decorativos, né? E relógio, pulseiras, colares, brincos, anéis, até alguns crachás, principalmente os crachás que tem parte metálica, tá certo? Então tem duas questões principais na parte de adorno. Primeiramente, a questão elétrica, porque não pode ter nada metálico, e também tem a questão mecânica, gente, porque muitas vezes a gente trabalha próximo à máquina sem movimento, então tem o risco daquele objeto, daquele adorno, ser puxado pela máquina, ser pinçado pela máquina. Então tem a questão elétrica e tem a questão mecânica, ou seja, é uma questão de segurança eletromecânica, tá certo? Então é proibir, extremamente proibido o uso de adorno nas atividades operacionais, tá certo? Tanto para quem trabalha com elétrica, para quem trabalha com máquina, e para qualquer profissional que decidir trabalhar nessa área, que esteja habilitado para trabalhar nessa área. Tá bom, gente? Então essas são as três principais medidas de ordem individual, tá bom? Eu vou agora falar um pouquinho das medidas de ordem administrativas. São aquelas medidas que têm a ver com procedimentos, têm a ver com instrução de trabalho, autorização de trabalho, tá certo? Tem a ver com, a gente não chama de EPI nem de EPC, a gente chama de medidas de ordem administrativas, tá certo? A primeira delas que a norma fala são os esquemas unifilares, tá certo? Esquema unifilar, gente, são os desenhos, tá certo? Que vai conter as especificações do sistema elétrico daquela empresa, né? Que especificação é essa, professora? Vai conter lá a questão de aterramento, gente, a questão de DR, DR, para quem não lembra, são disjuntores residuais que protegem você de você tomar um choque, né? Devido a um vazamento de corrente, e de DRs para máquinas, disjuntores para máquinas e disjuntores para equipamento, né? Ou, perdão, para máquina e para pessoas. O DR, tem DR que dispara com 30 miliapé, então ele vai disparar com a corrente mínima. Para quê? E vai desarmar o sistema para que você, no caso a pessoa, é uma proteção pessoal, você não tome o choque, tá certo? Então, o esquema unifilar vai ser o desenho desse sistema elétrico, onde vai conter todos os dispositivos de segurança do sistema, as instalações elétricas, tá certo? E tem que estar disponível e atualizado para os profissionais, tá certo? Outro ponto muito importante é o CEP, gente, o CEP, você sabe o que é CEP? CEP é o sistema elétrico de potência, né? São sistemas de alta tensão, tá certo? Então, existe um documento chamado, na NR10, chamado de PIE, P-I-E, Prontuário das Instalações Elétricas, tá certo? E esse PIE, a empresa tem que ter algumas características para poder ser obrigada a constituir, a montar esse PIE, esse prontuário, tá certo? Então, as empresas que trabalham com operações, com uma carga instalada maior que 75 KV, tá certo? Ou as empresas que operam no CEP, sistema elétrico de potência, ou nas proximidades do CEP, elas devem criar esse prontuário e devem mantê-lo atualizado. Então, vamos ver quais são os três requisitos para poder, a empresa, ter que constituir o CEP, o, perdão, o PIE, que é o Prontuário de Instalações Elétricas, tá certo? A empresa tem que ter uma carga instalada maior que 75 KV, tá certo? Tem que operar no sistema, então, essa é a primeira característica. Se a empresa, por exemplo, ela, de repente, ela não trabalha com 75 KV, mas ela opera com o CEP, ela também tem que constituir o prontuário, ou então, se ela trabalha próximo às áreas de CEP, tá certo? Então, ela tem que montar esse prontuário, gente. Esse prontuário, na verdade, é um conjunto de documentos, é um book de documentos que vão ser montados e mantidos, atualizados pela empresa, tá certo? professora, mas o que que consta nesse prontuário? Vai constar, por exemplo, os certificados dos cursos de NR10, que você sabe que a capacitação, né, é muito importante, a capacitação da NR10, existe a capacitação de formação, que é o primeiro curso que você faz, que é de 40 horas, o básico, tá certo? E se você também for trabalhar com CEP, sistema elétrico de potência, são mais 40 horas. Só que o curso básico, ele é pré-requisito para poder você fazer o curso complementar, tá certo? Então o curso básico de NR10 são 40 horas e o complementar da NR10 são mais 40, só que isso aí chama de CEP, sistema elétrico de potência, tá certo? E aí a cada dois anos é feita uma reciclagem, que é o treinamento periódico. A norma não estabelece a carga horária, tá certo? Para essa reciclagem, nem o conteúdo programático, o que ela diz é que vai ser feito de acordo com as características da empresa, as necessidades da empresa, as demandas da empresa, tá certo? Então o curso de formação é de 40 horas, básico, tá bom? E a cada dois anos é feita a reciclagem da NR10. Então esse aí é o item que vai ter que constar lá no prontuário. São os certificados, as atas de treinamento, de curso, dos profissionais qualificados para poder, qualificados, capacitados e autorizados, tá certo? Outro documento importante são os diagramas unifilares, também tem que constar lá no prontuário. Sabe outra coisa que tem que constar no prontuário também? O laudo de aterramento. O laudo de aterramento, tá certo? Tem que constar lá o laudo SPDA, tem que constar e tem que ser atualizado. Tem que ser feito por um profissional legalmente habilitado, tem que ter a ART, lembra que eu falei da ART, gente? A ART é a Anotação de Responsabilidade Técnica, porque ele é um laudo técnico das instalações, da parte de aterramento e da parte também de para-raios, que é importante. Também vão constar esses dois laudos lá dentro do teu prontuário. Então, vejam só, certificado dos treinamentos, dos cursos da área, tá certo? Os laudos de aterramento e do sistema de para-raios vão constar lá também, tá certo? Os diagramas unifilares, os procedimentos específicos vão constar lá, as ordens de serviço, que eu vou explicar o que é que é ordens de serviços, os testes e ensaios de isolação dos equipamentos, não só dos equipamentos de segurança que tem isolação, como também das ferramentas de trabalho de vocês. Entendeu? Porque toda a ferramenta de trabalho do profissional de elétrica tem que ser padrão NR10, tem que ser certificado. Também vai ter os testes de calibração dos equipamentos. Estão vendo, gente, que esse prontuário vai compor uma série de documentos que tem que ser criado e mantido atualizado para caso de fiscalização, para caso de auditoria, para também utilização de vocês no dia a dia, tá certo? Nas avaliações de risco, tá bom? E também, outra coisa importante que tem que constar lá no PIS são as autorizações. as autorizações de trabalho, né? A famosa PT, Permissão de Trabalho de Risco. Então, todas as permissões, todos os trabalhos elétricos, eles são considerados trabalhos de risco. Então, vai ter uma PT, uma Permissão de Trabalho de Risco, e também uma APR, Análise Preliminar de Risco. Quem trabalha em indústria conhece bem esses protocolos, né? Que eles são muito, são muito, é, é, robustos nesses protocolos de segurança, né? Então, entenderam o que é que compõe o PIS? O PIS, ele é um conjunto de documentos que vão estar, que vão ser referentes ao teu sistema elétrico, ou seja, ao sistema elétrico da empresa que você trabalha, tá bom? Então, outro documento importante são os procedimentos específicos, tá certo? Como, por exemplo, eu já falei aqui, autorização de trabalho de risco, né? A APR, que é uma análise preliminar, que tem que ser feita antes de iniciar a atividade, os procedimentos operacionais, que são os procedimentos que vai dizer para a gente como fazer aquela atividade com segurança, tá certo? Então, esse conjunto de documentos vão ter que estar lá dentro do PIS, do Prontuário das Instalações Elétricas, tá bom? Outra coisa importante são os testes elétricos e ensaios, que como eu falei para vocês, eles são feitos periodicamente, tá certo? Então, professora, qual é a periodicidade desses testes? A gente deve seguir a recomendação do fabricante. Se o fabricante não recomendar nada e também a empresa não tiver um protocolo específico de testes e ensaios desses equipamentos, desses instrumentos, nós vamos seguir anualmente. Então, primeiro, eu devo seguir a orientação do fabricante. Se ele não orientar nada, não falar nada, eu vou seguir o protocolo interno da empresa para a periodicidade desses testes, tá certo? Se a gente também não tiver um protocolo interno da empresa, um procedimento que diga qual é o período, nós vamos fazer anualmente. Testes de luva, de multímetros, de isolação de ferramentas, e uma coisa importante, a empresa que faz esse teste, ela tem que ser uma empresa, gente, certificada pelo Inmetro, tá certo? Isso é muito importante. O Inmetro é o nosso órgão, né, certificador, fiscalizador também, nessa parte dos parâmetros de qualidade e segurança dos equipamentos, tá certo? Então, é muito importante esses itens. Outro documento importante da NR10 é a ordem de serviço, tá lá no item 10.7.4, tá certo? O que é a ordem de serviço, professora? A ordem de serviço é um documento, gente, que vai dizer o dia que vai ser feita a atividade, o que vai ser feito, onde vai ser feito. É a ordem de serviço, é aquele documento que vai dar uma ordem para você realizar aquela atividade. Então, vai ter data, local, onde vai ser feito, que equipamento vai ser feito, a intervenção, né, que tipo de trabalho você vai fazer nesse equipamento, que tipo de intervenção você vai fazer nesse equipamento. Então, a ordem de serviço, ela é obrigatória, tá certo? Para os trabalhos em SEP, Sistema Elétrico de Potência, tá bom? Então, Sistemas Elétricos de Potência tem que ter ordem de serviço prévia para poder a gente iniciar a atividade, tá bom? E outro item muito importante que o trabalho em SEP, Sistema Elétrico de Potência em Alta Tensão, traz para a gente, é trabalho acompanhado, item 10.7.3. Então, o Sistema de Alta Tensão, nesse protocolo de segurança, ele não permite que você trabalhe sozinho, tá certo? O Sistema Elétrico de Potência em Alta Tensão só se trabalha acompanhado, mas é acompanhado mesmo. Não é acompanhado você estar aqui trabalhando e teu colega de trabalho está lá do outro lado, não. Ele vai estar acompanhando você, ele vai estar executando a atividade, tá certo? Ele vai, por exemplo, ser capaz de, em uma situação de emergência, de um acidente, ele prestar os primeiros socorros para você, entendeu? Então, o trabalho acompanhado é acompanhado de fato. Não é um profissional aqui na subestação e o outro lá na outra subestação, e os dois sozinhos, entenderam? É os dois juntos, um dando suporte ao outro. Esse é o trabalho acompanhado, tá certo, gente? Então, aqui, a gente finaliza as medidas de ordem administrativa. Tem uma medida também que eu não coloquei aqui, que é uma medida de ordem médica, mas eu vou falar para vocês, que é justamente os exames médicos, né? Então, lá no documento de saúde, o médico vai especificar quais são os exames médicos que o eletricista, que o profissional de elétrica tem que ter. E aí varia, clínico, audiometria, eletrocefalograma, que é o da cabeça, esse eletrocardiograma que é o do coração, né? O exame de vista, que é importante fazer o exame oftalmológico, porque a pessoa da área de elétrica tem que ter uma boa visão, tem que ter um coração bom, tem que ter faculdades mentais funcionando direitinho, o sistema, né? Então, assim, gente, os exames são as medidas de ordem médica, que são obrigatórios e vão ser feitos conforme o que o médico estabelecer, tá certo? Para a função de vocês, que é uma função na área de elétrica, pode ser engenheiro eletrônico, eletricista, eletrotécnico, eletricista, né? Depende muito da tua função, mas aí vai ter exames específicos que vão ser especificados pelo médico responsável pelo documento de medicina ocupacional, tá certo? Que é a área médica, tá bom, gente? Olha, e aí, falado agora de NR10, né? Eu gostaria de falar um pouquinho para vocês, tá certo? Deixa eu voltar, deixa eu voltar aqui com os slides um pouco para vocês, para a gente ver, ok. Então, gente, voltando aqui a... voltando aqui a nossa revisão, né? A gente vai falar um pouquinho agora de espaços confinados, tá certo? Existe uma norma regulamentadora, além da 10, que é a NR33, que ela fala de segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados. A gente vai entender um pouco o que é espaço confinado, né? Nessa revisão, vocês já leram lá, já aprenderam, já estudaram nas aulas EAD, mas a gente vai fazer aquela revisada, porque esse é um item muito importante. Existem alguns riscos que são adicionais à área de vocês. A área elétrica, são riscos específicos, mas você vai ter, por exemplo, altura, espaço confinado, incêndio, que são riscos que estão interligados, estão adicionados aí à tua atividade de trabalho, tá certo? Então, normalmente, as empresas vão pedir para que vocês façam um curso de espaço confinado quando entraram na empresa. Por quê? Para conhecer os riscos desse espaço, gente, para conhecer também as medidas de segurança que têm que ser adotadas, tá certo? Então, vocês vão conhecer esse tipo de trabalho porque tem a ver com a profissão de vocês. São riscos que são adicionais aos riscos elétricos, né? Então, vamos entender primeiro o que é um espaço confinado? Espaço confinado é qualquer área, um ambiente que não foi construído, ele não foi projetado para a permanência, para a ocupação contínua de pessoas. Entenderam? Então, vamos imaginar isso aí, um tanque, tá certo? Um tanque, um silo, tá certo? Um fosso, são áreas que não foram construídas para você trabalhar dentro, tá certo? Mas que, por algum motivo, lá na frente, você vai precisar fazer uma intervenção ali dentro. E aí, pode ser uma intervenção de caráter elétrico, tá certo? Então, esse tipo de local, espaço confinado, que é um espaço fechado, ele tem limitações de entrada, de saída, às vezes você entra, a gente chama de BV, boca de visita. A gente entra pela boca de visita e sai por ela mesmo, porque não tem outro tipo de entrada. Então, o meio de entrada, de saída, são limitados, tá certo? A ventilação, muitas vezes, lá dentro, é insuficiente, ou seja, a gente não vai ter uma boa oxigenação, tá certo? Então, a gente também não vai ter uma boa ventilação para tirar os contaminantes, que são os gases tóxicos ou inflamáveis que tenham dentro daquele ambiente, tá certo? E também pode existir deficiência ou enriquecimento de oxigênio, que eu sei que vocês lembram, que vocês estudaram, que deficiência é quando eu estou com quanto? Eu estou com oxigênio abaixo de 19,5%. E quando é o enriquecimento? Quando eu tenho oxigênio demais, acima de 23%. Então, a faixa ideal é entre 19,5% e 23%. Quando eu estou acima de 23%, eu tenho enriquecimento de oxigênio, então, isso é problema, porque isso pode gerar até um edema cerebral ou um efisema pulmonar e também gera um ambiente, uma atmosfera explosiva, porque o oxigênio, ele é comburente na reação química do fogo, tá certo? E quando eu tenho abaixo de 19,5%, eu tenho uma atmosfera pobre em oxigênio, então, isso pode gerar asfixia, tá certo? Então, vamos entender agora quais são os principais riscos de um espaço confinado, que é esse ambiente fechado, que não foi projetado para a gente trabalhar nele. Animais peçonhentes podem ter dentro desse espaço, pode ter ruído, que é aquele som, aquele barulho, que é indesejável, que gera perda auditiva. Você pode ser engolfado, o que é engolfado? Você pode ser submerso por um líquido, tá certo? ou por um sólido, e aí você tem um problema com asfixia, porque você está todo coberto, você não tem por onde respirar, aquilo chama engolfamento. Vamos supor, você está lá na fábrica de cerveja, fazendo uma atividade, e você está no tanque de cevada, e de repente a cevada cair e te solterrar. Tem um desalvamento da cevada, e isso te solterrar, isso chama-se engolfar. Você foi engolfado pela cevada, e aí você pode ter uma morte por asfixia. Também pode acontecer em espaços confinados desalvamentos, pode acontecer a presença de gases tóxicos, que são aqueles gases que fazem mal à nossa saúde, tá certo? A gente pode ter um baixo teor de oxigênio, como eu já falei para vocês, isso aí é um risco, por quê? Porque pode levar a gente à asfixia, à morte por deficiência respiratória, tá certo? Às vezes o espaço confinado tem uma baixa luminosidade, a iluminação não é boa, as temperaturas às vezes é quente demais ou frio demais, tá certo? O ambiente muitas vezes ele pode ser escorregadio, porque tem alguma substância lá escorregadio, pode ter lodo, né? Então vejam quantos riscos presentes aí no espaço confinado. Por isso que a gente disse que o espaço não foi projetado para a permanência contínua de pessoas. Então quer dizer, mas eu posso entrar lá? Professora, pode, desde que siga todas essas medidas que eu vou conversar com vocês agora. A norma permite essa entrada, tá certo? mas com alguns requisitos, gente. Com algumas coisas que têm que ser feitas antes da sua entrada, né? Por exemplo, os exames médicos, né? Então existem exames médicos específicos para entrada em espaço confinado. Então quem vai especificar isso é o médico lá. Quando ele souber que você vai trabalhar no espaço confinado, ele vai especificar exames, vai requisitar exames específicos. E a tua habilitação para acessar o espaço confinado e trabalhar lá tem que estar no teu ASO, que é teu atestado de saúde ocupacional, teu exame de saúde, tá certo? Vai ter lá, habilitado para trabalho, apto para trabalhos em espaços confinados, tá certo? Então a primeira coisa são os exames. Depois é a capacitação, né gente? O treinamento. Existem dois tipos de treinamentos para espaço confinado. Existe um treinamento de formação de 16 horas para quem vai entrar no espaço confinado e vai fazer um trabalho lá dentro. A gente chama de treinamento para vigias e autorizados. Eu vou explicar para você. Autorizado é a pessoa que entra no espaço confinado e realiza o trabalho. Tá certo? E isso é o treinamento para autorizado. Ele tem carga horária de 16 horas, o de formação, quando você faz pela primeira vez, tá certo? E anualmente você recebe uma reciclagem com carga horária de 8 horas. Tá certo? Existe outro tipo de treinamento de formação que é o de 40 horas. De 40 horas é o treinamento para quem vai ser supervisor de entrada de espaço confinado. É aquele treinamento que você vai fazer para poder liberar um documento chamado PET, que eu vou explicar para vocês o que é PET já já. Tá certo? Então existem dois tipos de treinamento. De 16 horas para quem vai executar trabalho lá dentro e o de 40 horas para quem vai liberar o serviço, para quem vai autorizar a realização daquele serviço. Tá certo, gente? E todos os dois treinamentos a reciclagem é anual, tá bom? Quando vencer o ano você vai fazer uma reciclagem e a carga horária é de 8 horas, tanto para supervisor quanto para autorizado. Lembrando que esse treinamento de 16 horas de autorizado também habilita você a ser o vigia. O que é vigia, professora? Vigia é justamente aquele profissional que vai ficar de fora do espaço confinado vigiando a equipe que está dentro. Tá certo? Então, o vigia é aquele profissional que também é treinado igual a você e ele vai estar ali fora em contato com a equipe que está dentro. Porque se acontecer alguma emergência, alguma situação de acidente, é ele que vai comunicar, é ele que vai retirar vocês lá de dentro, vai pedir para vocês saírem, tá certo? Professora, mas ele também vai fazer os primeiros socorros? Depende. Se ele for um vigia que ele também é bombeiro, que ele é resgatista, que ele é brigadista, ele também pode fazer a entrada e resgatar você de lá, resgatar a equipe. Mas se ele não for habilitado, ele apenas vai ser o meio de comunicação, o instrumento de comunicação. Ele vai comunicar à equipe de emergência que alguém passou mal ou que alguém teve algum acidente, tá certo? E aí vai chamar a equipe de emergência. Por isso que é importante ele estar com um meio de comunicação rádio, tá certo? Alguma forma dele se comunicar tanto com vocês que estão dentro do espaço confinado como quem está fora da fábrica ou da obra, seja lá onde ele trabalha, tá certo? Esse chama-se vigia. Para ser vigia, também tem que ter um treinamento, que é o mesmo treinamento que o autorizado faz, que é aquele que vai entrar. Esse treinamento de 16 horas, tá certo? O de formação. Tá certo, gente? Então, espaço confinado também tem que estar o quê? Tem que estar uma área identificada, todo espaço confinado tem que estar identificado com a plaquinha, com o número do espaço confinado, tá certo? Isso é importante, isso é regra de segurança da ANE 33. A área do espaço confinado tem que estar isolada, tem que estar sinalizada, tá certo? Tem que utilizar os EPIs e os EPCs específicos para aquele trabalho, isso é muito importante. Outro item muito importante da norma é a monitoração. Existe um equipamento chamado multigás, que ele mede os quatro gases básicos, que é o oxigênio, o gás carbônico, que é o CO, ele mede também gases inflamáveis e mede o gás sulfídrico, que é aquele gás com cheirinho de ovo podre, tá certo? Então, esse equipamento ele vai medir a quantidade desses gases dentro do ambiente. Então, todos os gases tem que dar zerado, menos o O2, que é o oxigênio. O oxigênio, geralmente, vai dar 20.8, 20.9, que é o ideal para a gente respirar lá dentro. Mas, os inflamáveis, o gás sulfídrico, que a gente chama de H2S, e o CO, que é o gás carbônico, eles têm que dar zero para poder você entrar e fazer sua atividade, tá certo? Esse monitoramento com esse multigás é feito no início, na entrada, no início do serviço, antes de você entrar. E após vocês entrarem, também vai ter a monitoração contínua. O que é a monitoração contínua? Todo o tempo enquanto o trabalhador estiver dentro do espaço confinado, tá certo? Então, essa monitoração é feita antes da entrada e durante a atividade, tá certo? O que é importante você saber? Se o aparelho apitar, começar a soar o alarme, quer dizer que os gases estão acima do limite de tolerância, vão fazer mal à nossa saúde e a gente tem que fugar, tem que sair do ambiente, tá certo? Ouvir o apito do multigás, ouvir o apito do aparelho, saia do ambiente imediatamente. Não pare para coletar ferramenta, terminar a atividade, porque você pode estar colocando a sua vida e a vida de terceiros na tua equipe em risco, tá certo? Outro ponto importante, a empresa tem que manter atualizado um cadastro desses espaços confinados, ela tem que ter um inventário. Sabe o que é um inventário? É um documento que vai dizer quantos espaços confinados tem, qual é a numeração, quais são os gases que tem naquele espaço confinado, qual é a forma de resgate em caso de um acidente, tá certo? E aquela numeração que está no inventário tem que ser igual à numeração que está lá. Lembra que eu falei que na porquinha de entrada lá do espaço confinado tem que ter uma identificação? Tem que ser a mesma numeração, pra você saber que aquele espaço confinado, ele tem aqueles gases contaminantes lá dentro, ele tem aqueles riscos, entenderam? Então a empresa tem que manter um cadastro, um inventário atualizado desses espaços, tá gente? Outra coisa importante é a abertura da PET, 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 Permissão, Entrada e Trabalho nos Espaços Confinados. É uma permissão de trabalho, que é obrigatória para o trabalho no espaço confinado, tá certo? Ninguém faz trabalho no espaço confinado sem ter a PET aberta, gente, tá certo? Então, para poder você entrar no espaço confinado, tem que ter a PET, tá certo? Então, se não tiver a PET, você não pode fazer entrada no espaço confinado, tá certo? Então, quem vai abrir essa PET? Quem vai abrir essa PET é aquela pessoa que fez o curso de 40 horas, lembra que eu falei? O supervisor de entrada. é ele que vai abrir, vai preencher esse documento no local, junto com a equipe que vai executar a atividade, tá certo? Então, a PET, ela é um documento obrigatório, tem treinamento para preencher a PET, vocês assinam como executantes do serviço, na entrada do serviço e quando finalizar a atividade, você assina o término, a saída do serviço, tá certo? Tanto vigia, quanto autorizado, que é quem vai entrar para trabalhar, fazer a atividade, tá certo? Então, essas são algumas das medidas obrigatórias para espaço confinado. E lembrando que na PET, a gente vai colocar lá para especificar os EPI, que são os equipamentos de proteção individual, vai especificar os EPCs, na PET, vai ter lá dizendo tudo o que vocês têm que fazer em termos de segurança para poder evitar acidentes dentro daquele espaço confinado, tá certo? Então, é importantíssimo, essa petição em três dias, fica uma via com o supervisor, uma via com o vigia e fica outra via com vocês que estão dentro da atividade, dentro do espaço confinado. São três vias. Uma via do supervisor, que é quem libera a atividade, uma via do vigia e fica uma via com os trabalhadores, que são vocês. Quando você finaliza o serviço, junta-se as três vias lá, né? E vai lá dar entrada no setor de segurança, certo? Porque eles têm que arquivar isso aí por no mínimo de cinco a vinte anos, tá certo? Para poder, em caso de fiscalização, em caso de auditoria, essas pets serem avaliadas. Ok, gente? Olha, então a gente vai voltar aqui para a nossa tela principal, tá certo? Porque a gente vai dar uma paradinha para o nosso intervalo, tá certo? E daqui a dez minutinhos a gente volta com a segunda parte da nossa revisão, tá bom? Até mais! Olá, meninos, voltamos, nosso segundo tempo, e aí vamos continuar com a nossa revisão de segurança aplicada. A gente vai falar agora de outra NR muito importante, que é a NR 35, que fala de segurança nos trabalhos em altura. Vamos lá, vou começar a compartilhar o material com vocês. Ok, vamos lá. NR 35, gente. trabalho em altura, tá certo? Eu coloquei aqui a definição, trabalho em altura, para a gente relembrar, alguns riscos desse tipo de trabalho e as medidas de segurança principais, né? Então, vamos lá. O que é trabalho em altura segundo a NR 35? Trabalho em altura é todo o trabalho que vai ser realizado em uma altura igual ou superior a dois metros do piso mais próximo onde haja o risco de queda. Então, a partir dos metros, a gente já tem considerado o trabalho em altura. Tem algumas empresas, principalmente algumas indústrias, que tem um sistema de segurança mais robusto, mais rígido, que elas estabelecem alturas menores, tipo 1,80, 1,90. Elas podem fazer isso? Podem, porque elas não podem dizer que a altura é 2,10 metros. e só elas não podem, porque elas estariam infringindo a norma NR 35, tá certo? Então, para a NR 35, trabalho em altura, todo o trabalho realizado em uma altura igual ou superior a dois metros, tá certo? Do piso mais próximo, ou seja, do pé do trabalhador, dos pés do trabalhador para o chão, tá certo? É assim que a gente, é o parâmetro, tá? Onde haja o risco de queda. E aí, como o próprio nome diz trabalho em altura, risco de queda, nós temos, dentre os riscos, queda de níveis diferentes, queda de altura, tá certo? E como consequência dessa queda, a gente pode ter várias coisas, como, por exemplo, fraturas, que são quebras de membros, de ossos, a gente pode ter ferimentos, escoriações, traumatismos, né gente? Que aí pode evoluir para uma série de outros problemas. Mas o risco principal do trabalho em altura é a queda, tá certo? E dentre as medidas de controle, nós temos identificar o local, isolar, sinalizar, tá certo? Usar EPIs específicos de acordo com as condições da atividade, os exames médicos que eu já falei para vocês, que tem exames específicos para confinado e para trabalho em altura. Que quem vai determinar isso é o médico coordenador do programa de saúde, né? E aí, geralmente, são eletrocefalograma, eletrocardiograma, né? Clínico, tá certo? Audiometria, espirometria, são os exames que normalmente os médicos passam. Hemograma, que é aquele exame de sangue, hemograma completo, tá certo? Outra coisa importante é o treinamento e trabalho em altura. Todo trabalhador para executar trabalho em altura, ele precisa ter um treinamento. Treinamento de altura, ele tem cargo, o de formação, tem cargo horário de oito horas, tá certo? Onde a gente vê teoria e prática, tá certo? Então, vê a teoria, que é pertinente à norma e vê prática, tá certo? No mesmo treinamento. E aí, a cada dois anos, esse aqui é bianual, você tem uma reciclagem, que também são de oito horas, tá certo? Então, trabalho em altura, todo trabalho realizado em uma altura igual ou superior a dois metros, qual é o risco? Queda de níveis diferentes, que pode gerar uma série de, deixar uma série de sequelas, no profissional, inclusive, levar até a óbito também, dependendo da queda, não é, gente? E, dentre as medidas, tá? Identificação, isolamento, sinalização da área, utilização dos EPIs, dos EPCs, os exames médicos, tá certo? A capacitação. Outra coisa importante em altura também, é que a empresa precisa manter um cadastro atualizado do acesso em altura. Onde tiver acesso em altura, tem que haver um cadastro, tem que haver a identificação desse acesso, tá certo? Inclusive, esse acesso tem que ser restrito. Só pode subir ali pessoas que estão autorizadas, porque existe uma lista de autorizados para o trabalho em altura. Normalmente, as empresas, elas fazem uma carteirinha de habilitação. Ou, às vezes, é um adesivo no capacete, é um adesivo no crachá, depende muito, tá certo? Então, às vezes, é uma lista que tem lá o nome de todos autorizados, porque tem que estar válido o exame e tem que estar válido também no treinamento, tá certo? Além, gente, da abertura da PT, PT é permissão de trabalho, que é um documento que vai autorizar a equipe a executar o trabalho em altura. Nele vai dizer todos os requisitos, todas as recomendações por insegurança que tem que ser seguida, tá certo? Para poder você realizar o trabalho em altura. Tem algumas empresas que pedem a fereção de pressão antes do acesso em altura, antes de entrar no espaço confinado também, né? Então, tem vários tipos de medidas, além desses que eu falei para vocês, que são as principais, tem várias outras medidas. A norma fala também que tanto em altura como em confinado, a empresa tem que ter pessoas treinadas para fazer o resgate, em caso de um mal súbito, em caso do profissional ter um acidente, passar mal, tá certo? Então, tem que ter uma equipe treinada e tem que ter um sistema de resgate montado. Esse sistema de resgate ele é montado por um profissional de resgate, ou um brigadista, ou um bombeiro civil, né? Que vai montar para fazer o socorro, fazer o atendimento à vítima em caso de um acidente, em caso de um mal súbito. Isso também é item de norma, que é muito importante vocês saberem, tá certo? Vamos falar um pouquinho agora de proteção contra incêndio, gente, tá certo? Então, existe uma norma, ANE 23, falamos de 10, eletricidade, falamos de 35, altura, falamos de 33, espaço confinado, e agora vamos falar da 23, que é a proteção contra incêndio, né? Então, essa norma, ela avisa a segurança dos funcionários e minimizar, diminuir, reduzir, gente, as situações que possam gerar incêndios, tá certo? Mas, antes de eu falar do que ela trata, eu queria primeiro falar o que é um incêndio, e o que é o fogo, a reação química do fogo. Para haver fogo, eu preciso de três elementos, lembram? Comburente, combustível e calor. Combustível é o que queima, que pode ser sódio, líquido ou gasoso, tá certo? Temos o comburente, que o nosso principal comburente aí presente na atmosfera é, no ambiente, é o oxigênio, tá certo? Que alimenta a reação química do fogo, e a gente também tem o calor, que o calor é o que vai dar ignição, que pode ser uma vela acesa, uma ponta de um cigarro acesa, um fósforo, um curto-circuito, né? Curto-circuito, problemas e equipamentos elétricos têm gerado bastante incêndios, principalmente nas residências, como eu falei para vocês, as residências hoje, o doméstico, tem muitos acidentes envolvendo choque elétrico, como eu falei para vocês, e é na área de vocês, e também muitos acidentes envolvendo incêndios de origem elétrica, superaquecimento, as famosas gambiarras, gente, que são as improvisações, as adaptações, as pessoas fazem em casa, as improvisações, sobrecarga, entre outros, tá certo? Então, para haver fogo, eu preciso desses três elementos unidos, chamados em reação em cadeia. O que é reação em cadeia? É a união dos três elementos do fogo simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, e cada um na quantidade suficiente, cada um em quantidade proporcional para que haja fogo, tá certo? Então, diante disso, a norma, ela diz que toda empresa, tá certo? Ela tem que ter um sistema de proteção contra incêndio instalado e funcionando, e aí vai entrar hidrantes, extintores, gente, vai entrar alarmes, portas de corta-fogo, sabe? Saídas de emergência, tá certo? Sinalizações, tá certo? Ela também tem que ter, gente, em casa de incêndio, precauções, como saídas suficientes para retirar de pessoas, né? Por onde é que você sai? Por onde é que você vai descer? Uma saída rápida e segura. Então, tem que ter as saídas de emergência, tá certo? Tem que ter os equipamentos de combate ao foco de incêndio, tá certo? E o principal, pessoas treinadas, porque não adianta eu ter equipamento e não ter pessoas treinadas para operar esses equipamentos. Então, a empresa vai ter que ter uma brigada constituída, brigada a incêndio, ou bombeiros civis, tá certo? Pessoas que são treinadas para poder operar os equipamentos de combate a incêndio em caso de um sinistro, em caso de um incêndio. Isso é muito importante vocês saberem disso, tá certo? E aqui eu preparei para vocês para falar um pouquinho das classes do fogo, né? As classes do fogo e que tipo de agente extintor a gente vai utilizar para eliminar esse fogo. Mas antes de falar disso, eu preciso falar para vocês o seguinte, tá certo? Que existem três formas de combate ao fogo. Existe o resfriamento, que normalmente é feito com água ou com espuma, porque se resfriar é tirar o calor da reação química do fogo. Existe o abafamento, que é quando você abafa, normalmente é com o PQS, que é o pó químico seco, tá certo? E existe o isolamento, que é quando você isola o fogo das fontes combustíveis, de materiais combustíveis, chama de isolamento. Então, você tem o resfriamento, retirar o calor, abafamento, retirar o oxigênio, e o isolamento, retirar quem? O combustível da reação química do fogo, tá certo? Então, nós temos o incêndio classe A, B, C e D. Essas quatro classes, elas são uma classificação da NFPA, que é a Associação Americana de Proteção contra o Fogo, tá certo? São as quatro classes oficiais, mas tem mais duas também que eu vou falar para vocês que não são oficiais, mas que são de grande relevância aí no combate, tá certo? A primeira classe, que é a classe A, são os materiais sólidos, tá certo? São os sólidos que pegam fogo. Que sólidos que pegam fogo é esse, professora? Papel, madeira, plástico, tecido, resíduos de borracha, isopor, tá certo, gente? Papelão, são resíduos combustíveis, são, perdão, são materiais combustíveis que queimam, são os sólidos combustíveis, tá certo? Normalmente, a gente extingue ele, a gente elimina esse fogo, esse tipo de classe do fogo com água, tá certo? E com espuma, tá certo? Isso é muito importante. Outro aspecto importante é que esse tipo de sólido, quando ele pega fogo, ele deixa cinzas, ele queima em profundidade e queima em superfície e deixa cinzas. É uma grande característica aí dos sólidos, tá certo? O incêndio classe B, que são os líquidos inflamáveis e os gases, gente, tá certo? São os líquidos inflamáveis e os gases, tá certo? Que líquidos são esses, professora? Vamos dar exemplos? Tinta, solventes, querosene, diesel, gasolina, tá certo? E os gases? Aí nós temos o quê? Hidrogênio, acetileno, tá certo? São alguns exemplos, o GLP, que é o gás de cozinha, o gás de efeito do petróleo, eles estão nessa classe B, tá certo? Geralmente os derivados de petróleo também vão estar nessa classe B. Eles não deixam resíduos, tá certo? Esse tipo, a grande característica dessa classe do incêndio, do fogo, é que não deixam resíduos. Normalmente eles são extintos, esse tipo de incêndio, a gente pode usar o pó químico, tá certo? E também pode usar o CO2, que é o dióxido de carbono, que são os tipos de extintores que a gente utiliza para fazer o abafamento desse tipo de incêndio, tá certo? Então, o CO2, o dióxido de carbono, ou o pó químico C, o PQS, tá? Classe C. Classe C tem tudo a ver com vocês. A classe C são os equipamentos energizados, tá certo? Que também queimam em superfície, que é em cima, e queimam em profundidade, e deixam resíduos, tá certo? E aí nós temos o quê? Nós temos motores, fios, tá certo? Você tem televisão, som, data show, computador, motores elétricos, maquinários, uma série de componentes, tá certo? Que são a classe C. Normalmente a gente extingue esse tipo de incêndio com pó químico e CO2. A gente tem que ter um cuidado com o pó químico porque ele corrói, ele oxida os componentes eletrônicos, né? Mas aí entre a vida, né? Das pessoas e entre o material, o equipamento vai estar a vida, né gente? Então se caso você só tem o pó químico e tem muitas pessoas ali dentro, você não vai aplicar CO2 porque o CO2 em ambientes fechados ele asfixia porque ele desloca oxigênio e leva as pessoas a asfixia, ficar com falta de ar, tá certo? Então vamos lá, CO2 e pó químico todos os dois podem ser utilizados. Qual é a diferença? É o tipo de situação que você está. Se é um ambiente confinado, fechado e você tem que extinguir, use o pó. Se você está em um ambiente aberto, né? Está em um ambiente aberto e você não quer danificar o equipamento, você pode utilizar o CO2 sem problema, tá certo? Só tenha um cuidado em relação a uma parte que eu vou fazer a ressalva é que a gente não deve jogar água em senos de classe C. Então a água não combina com a eletricidade. Isso porque conduz corrente. Porém, se o equipamento elétrico for desenergizado, você pode aplicar água, tá certo? Então, quando você desenergiza o equipamento, ele volta à origem dele, ele vai voltar a ser classe A. Ele não vai ser mais o incêndio de classe C, tá certo? Então, água em seno de classe C somente quando você tiver certeza que o equipamento está desenergizado, que ele não oferece risco de condução de corrente. Ok, gente? Temos a classe D, que são os metais pirofóricos, são os metais que pegam fogo, tá certo? Então, existem alguns como alumínio, manganês, zinco, tá certo? São metais que pegam fogo. E esse tipo de incêndio são extintos com extintores especiais, com sais especiais, tá certo? Existem hipoquímicos especiais para a extinção desse tipo de incêndio. Também não deve-se colocar água em classe D, porque a água, quando ela é misturada, com metal quente, ela pode gerar uma reação química violenta, tá certo? E outra coisa muito importante antes de partir para a classe K, é que água em jato sólido, que é aquele jato direto da classe B, também não é seguro, porque pode formar um bolsão de ar. Eu tenho um líquido quente queimando, você joga água diretamente com bastante invasão, né? e força, pressão naquele líquido quente, você vai ter um acidente, tá certo? Então, ao invés de você controlar o incêndio, você pode até se acidentar, tá certo? Então, água em último caso na classe B e em forma de neblina, jato neblina, que é o chuveiro, em último caso, porque a gente pode utilizar o CO2 ou o pó químico C, tá certo, gente? A classe K, a gente tem uma classe do fogo que não está classificada, não é registrada pela NFPA, tá certo? Ela não consta na NR23, mas é importante falar porque são os óleos vegetais, tá certo? É um tipo de incêndio causado pela gordura, pelos óleos vegetais, tá certo? Ou óleos também de soja, tá certo? Gorduras animais, banha de porco, tá certo? Então, esse tipo de incêndio a gente chama de incêndio classe K, é a classe K do fogo, que é a gordura, a gente sabe que a gordura pega fogo, que é uma beleza, né? E a extinção desse tipo de incêndio, ela é feita, normalmente, por extintores que tenham acetato de potássio. Também é um tipo de hipoquímico especial, tá certo? Então, a classe K é uma classe que não está registrada pela NFPA, que é a Associação Americana de Proteção contra o Fogo, mas ela é importante. E outra classe que não está aqui, mas eu queria abordar para vocês, é a classe E. A classe E são os materiais nucleares, materiais radiativos, radioativos. Então, a gente sabe que os materiais nucleares também incendeiam. A gente tem histórico aí de incêndio nas usinas nucleares, né? Então, é um tipo de incêndio bem específico, tem agentes extintores bem específicos para combate, tá certo? Mas que também não é uma classe que é reconhecida, registrada na nossa NR e também na Associação Americana de Proteção contra o Fogo. Mas a gente sabe que essa classe do fogo existe, tá certo? E é perigosa. Então, gente, finalizando essa parte de incêndio, eu vou partir agora para falar um pouquinho sobre os aspectos legais da regulamentação da atividade de vocês, tá certo? Eu vou falar um pouquinho de acidentes nas instalações elétricas, né? O que é um acidente de trabalho, tá certo? O que é uma doença profissional, o que é um acidente de trajeto, tá certo? Então, acidente de trabalho, gente, é aquele acidente que ocorre quando o profissional tá exercendo sua atividade, tá certo? é todo acidente que acontece com a doença, você tá no exercício do trabalho, está a serviço da empresa e esse tipo de ocorrência, ele vai gerar para você uma redução da sua capacidade para o trabalho, seja ela permanente ou temporária, tá certo? Então, essa redução, ela pode gerar uma incapacidade, uma perturbação funcional, mental e também a capacidade física do profissional, tá certo? Então, a gente trabalha essa característica dessa forma, você tem que estar a serviço da empresa, no exercício da sua atividade e esse acidente gera uma incapacidade para você que pode ser temporária ou pode ser permanente para a vida toda, tá certo? E essa incapacidade, ela pode ser física para o teu corpo ou ela também pode ser para a mente, uma perturbação funcional, tá certo? Ok? Então, o que é uma doença profissional? É aquela doença que eu adquiro quando eu estou exercendo a minha profissão, as atividades que são inerentes da minha atividade, tá certo? Então, a doença profissional, pela norma, ela se equipara ao acidente, ou seja, ela também é considerada acidente, para efeito de benefício do INSS, do Instituto Nacional de Seguridade Social, tá certo? Então, doença profissional é aquela doença que você adquire no exercício da tua profissão, da tua função, tá certo? E que ela, em caso de benefício, ela vai se equiparar ao acidente de trabalho, para fins de recebimento de benefício, tá certo? E dentro dessa definição de acidente de trabalho, também existe o acidente de trajeto, gente, que é aquele acidente que pode ocorrer quando você está se deslocando da sua casa para o trabalho e do trabalho para a sua casa, certo? O acidente de trajeto, ele é bastante comum, tá certo? Então, ele vai acontecer lá naquele período, né? Na sua casa para o trabalho e o trabalho para a sua casa. Ele também é considerado quando você está realizando algum serviço externo, tá certo? Porque às vezes você está com serviço externo na empresa, mas está a serviço da empresa. Às vezes você viajou para fazer algum treinamento fora, também você está a serviço da empresa, se for a empresa que te caminhou para fazer essa atividade, tá certo? Então, acidente de trajeto é esse, que acontece de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Só tem um cuidado que quando você desvia o caminho ou quando você faz aquela paradinha ou num shopping ou no barzinho para tomar uma cervejinha ou qualquer outro tipo de parada, você está descaracterizando, você está mudando o trajeto. Então, em caso de acidente, aí não vai se configurar como acidente de trajeto. A gente tem que ter cuidado, né? Porque, por exemplo, você vai lá buscar a sua esposa lá na casa da sua sogra e parou lá para jantar. Aí depois é que você vai para casa e já descaracteriza, gente, se acontece um acidente. Não é mais acidente de trabalho, a empresa não tem mais responsabilidade sobre você. Ou você vai para a faculdade, vai para a universidade depois que larga do trabalho. A empresa te deixou lá na universidade, então, até ali, ela tem responsabilidade sobre você. Fora dali, depois dali, já é sua responsabilidade. Você não está mais ao serviço da empresa, tá certo, gente? Então, a gente tem que ter esse cuidado na hora da comprovação do acidente de trajeto, tá certo? Mas tudo isso a empresa vai investigar, vai procurar saber em que circunstâncias aconteceram o acidente para poder saber se o direito a você é devido ou não, tá certo? Se esse benefício é devido ou não, tá certo, gente? Então, diante disso, tem algumas obrigações da empresa em relação ao profissional, tá certo? Se o empresário, o dono da empresa, ele se propõe a abrir uma empresa, pessoal, que pode conter riscos na execução das suas atividades, tá certo? E aí, quando ele contrata pessoas carteira assinada, ele é responsável pelo controle desses riscos e também pelos acidentes que houver dentro desse negócio dele, dessa empresa, tá certo? Então, o empresário, o empregador, ele é responsável pelos riscos, então, ele tem que controlar, ele que tem a obrigação de controlar esses riscos. E se um acidente acontece, ele também é responsável por esse acidente. Entenderam? Então, os acidentes, eles são caracterizados por meio de uma perícia médica, perícia do médico, tá certo? Pelo INSS, o Instituto Nacional de Seguridade Social, que ele vai identificar a relação entre a causa do acidente, tá certo? E o trabalho. O que é isso? a gente chama de nexo causal. Nexo é relação. Relação de causa. Qual é a relação que tem entre o que você faz e a causa que gerou o seu acidente? Se o médico, se os peritos comprovarem a relação, aí sim, você vai passar a perceber, vai ter o laudo e você vai passar a receber o benefício, entenderam? Do auxílio-acidente, tá? E em relação da doença, vai ter que haver um laudo médico também, dizendo que aquela doença ela é de origem profissional, ou seja, tem a ver, tem um nexo, tem a relação com as atividades que você fazia na empresa. Tá certo, gente? Então, a empresa, ela é responsável pelo uso das proteções do trabalhador, então, ela pode fiscalizar você, ela pode obrigar você a utilizar os equipamentos. Por quê? Porque se você não usa, a responsabilidade é dela se acontecer um acidente. E a gente, quando a gente entra na empresa, a gente participa da integração, a gente assina termos, assina contratos, e lá a gente assina dizendo que a gente vai seguir todas as normas da empresa. Então, a gente também, como empregado, como trabalhador, tem a obrigação de utilizar os equipamentos, de seguir as regras de segurança da empresa. Tá certo, gente? Mas, voltando a falar da empresa, caso ela descubra alguma norma de segurança e de higiene ocupacional, ela pode ser multada. Tá certo? Ela pode ser multada, mas, e também tem responsabilidade civil da empresa. Tá certo? Então, tem isso também, tem a multa e tem a responsabilização. Tá certo? Então, quando houver um acidente de trabalho, a empresa é obrigada a informar o INSS através de um documento chamado CAT. CAT Comunicação de Acidente de Trabalho. Tá certo? É um documento do INSS que a empresa preenche e envia para o INSS comunicando que o trabalhador teve um acidente de trabalho. Tá certo? Então, a empresa tem 24 horas, ou seja, tem um dia útil após a ocorrência para poder fazer essa comunicação. Se a empresa se negar a fazer, você também pode ir lá numa agência do INSS e solicitar a sua CAT. Tá certo? Ah, e lembrando que você tem direito a uma cópia desse documento, porque você vai precisar dele para caso de fim de aposentadoria, para dar entrada no benefício. Tá certo? Então, é muito importante você ter a sua cópia. Tá bom? E outra coisa importante, em caso de morte do trabalhador, a primeira autoridade que tem que ser comunicada é a autoridade policial. Tá certo? É a primeira autoridade e também as demais autoridades, como o Ministério do Trabalho, o Sindicato, entre as demais autoridades. Tá certo? E o descumprimento por parte da empresa desse protocolo de chamar a autoridade competente, também pode, a empresa pode ficar passiva de multa. Tá certo, gente? Tranquilo? Após o auxílio-doença, tá certo? O funcionário, o colaborador, o trabalhador, ele tem seu contrato de trabalho assegurado por 12 meses, ou seja, uma estabilidade provisória de 12 meses. Tá certo? Tanto em caso de acidente de trabalho como em caso de doença profissional. Tá bom? Ok? Vamos lá. Vamos seguir. E aqui, gente, a gente já está chegando na parte final da nossa revisão, eu trouxe aqui um slide para vocês falando um pouquinho sobre a última, a atualização de 2019. Tá certo? Então, a NR10, ela teve uma alteração em 2004, tá certo? Depois, ela teve agora uma atualização em 2019, lá na NR1, que é uma norma que fala sobre disposições gerais que foi alterada e dentre esses itens foram alterados o item 10.13 e o 10.14. Tá certo? Então, são três assuntos bem importantes aí para a gente discutir. Vejam só. Responsabilidades. Lá no item 10.13.1, o que é que a norma diz? Que a responsabilidade quanto ao cumprimento desta norma são solidárias aos contratantes e aos contratados envolvidos. eu só não entendi. Por exemplo, em caso de um acidente, em caso de um problema na empresa, tanto quem contrata quanto quem é contratado, eles têm responsabilidade solidária. O que isso quer dizer? Um vai estar responsável junto com o outro. Quer um exemplo? Vamos supor que você vai trabalhar numa indústria de grande porte, mas você é terceirizado, você é contratado por uma outra empresa e aí você vai trabalhar dentro dessa indústria. Se acontece algum acidente com você ou qualquer coisa do tipo, essa empresa que contratou a sua empresa também é responsável por você, por esse acidente. Por isso que essa empresa, essa indústria, ela tem que fiscalizar a tua empresa. Entendeu? Ela tem que fiscalizar a tua empresa e fazer com que ela cumpra todos os procedimentos, as regras, as normas de segurança em relação aos seus empregados. Está certo? Está certo, gente? Então, responsabilidade solidária é isso. É um, é corresponsável. Está certo? Os dois respondem. Está bom? 10.14. No item 10.14, onde tem disposições finais, o 10.14.1, ele diz que o seguinte, chama-se direito de recusa. O que é direito de recusa? Você, como trabalhador, tem direito a interromper, a parar suas atividades, exercendo esse direito de recusar fazer atividade. Sempre que constatar evidências de graves riscos naquela operação, para a tua saúde ou para a saúde de terceiros da tua equipe, por exemplo. Entenderam? Mas qual é a sua obrigação? Você tem que recusar, mas tem que comunicar imediatamente esse fato ao teu superior hierárquico. E é ele que vai diligenciar as medidas cabíveis. Está certo? Então, qual é a sua função nessa história da direita de recusa? É você recusar atividade, explicar o porquê está recusando e de imediato comunicar o responsável, no caso, o teu setor hierárquico, o teu superior, o teu chefe lá, o teu coordenador, o teu supervisor, imediato, para poder tomar as medidas cabíveis. É ele que tem que tomar as medidas cabíveis, o teu supervisor, o teu superior hierárquico. A tua função é recusar, de repente, isolar a área, interditar a área e, de imediato, comunicar ao supervisor para que ele tome as ações cabíveis. Está certo? Outro ponto importante é o item 10.14.5, está certo, gente? Que ele vai tratar da documentação prevista da NR. Então, o que é que ele diz? Que é toda a documentação da NR10, está certo? Tem que estar permanentemente, ou seja, durante todo o tempo, à disposição das autoridades competentes. Está certo? Então, a empresa, ela tem que, não são só cinco anos que ela tem que guardar, dez anos, vinte anos, não, ela tem que estar todo o tempo à disposição. porque, em caso de fiscalização, uma perícia, uma auditoria, e coisas de processos, e coisas do tipo, essa documentação tem que existir, tem que ser fidedigna, ou seja, fiel, verdadeira, e tem que estar à disposição das autoridades competentes. Está certo? Então, basicamente, na NR10, o que mudou nessa última atualização, agora, de 2019, foram esses três itens. Está certo? Os demais itens permanecem os mesmos, como a gente conversou aqui na nossa revisão. Está certo, gente? Então, com esse slide, pessoal, eu finalizo a nossa revisão, conseguimos ver todo o conteúdo abordado na disciplina de segurança aplicada de uma forma bem rápida, porque é revisão, a gente também não vai ter como ver toda a apostila, todo o material, mas a gente fez uma revisão dos pontos principais, significativos, que interessam para vocês da área de eletrotécnica. Então, espero que eu tenha podido contribuir com vocês, está certo? Refrescado um pouco aí os conteúdos, os assuntos na cabeça de vocês e desejo a vocês aí sucesso, está certo? E uma boa prova, uma boa avaliação de aprendizagem, tá bom? E continue estudando e até mais, gente. Um abraço! e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma